Música Acordamos agora, levantamos agora, nós estamos com toda a coragem de enfrentar essa água aí Eu sou o naipe de pescador assim ó, chique no último, entendeu? De repente nós vamos pegar uns peixes bons aí e vamos ter uma vitória de uma pescaria aqui fantástica Então nós vamos ter que se aproximar aqui do rancho que o pessoal está fazendo nosso café aqui ó Já fez Eu já estou sentindo o cheiro que tem um café especial aqui, vamos que vamos, vamos se aproximar Quando nós tomar o café, aí a gente fala o resto para vocês Quando a gente vem pescar, a gente pensa que é uma coisa diferente Mas aqui nós temos um banquete, hotel 5 estrelas, olha só Presunto, queijo, tapioca feita na hora, olha só como é que está aqui ó Só sei fritar ovo nessa p*** aqui rapaziada, onde é que eu estou? Ó menino Eu não sei o que que é, mas vamos perguntar Será, isso aqui é a nossa fruta regional, que é uma tucumã, eu trouxe para você experimentar essa aí Nossa cara, essa aqui vem lá de Manaus, nosso amigo É com ela que faz o x cabocinho Nosso amigo está falando aqui a potência dessa fruta, olha aqui ó Tucumã Caramba, não é que é bom mesmo cara? Aí galera, chegamos no primeiro ponto de pesca Tô resmei Já preparado A tizinha do meu pai Montamos para ele com a shimaninho Na varinha da rapala A pesquinha que ele vai usar é a top, hein Primeiro a pescaria do homem É o primeiro no arremesso da Amazônia Olha aí rapaziada Já gruda na nuca já É, mais longe tem que ser É o primeiro Faz sempre que você ver pau assim ó Sabe, você tenta jogar o mais perto possível Porque o Nené gosta tudo de estrutura assim ó Vai, manda lá perto daquele pau lá Forte Você tem que soltar mais no alto isso Aí cara Ô moleque Puto É isso aí mesmo, você viu O arremesso é Forte lá em cima você solta Faz isso que eu saio É agora experimentado lá e fica tranquilo aí ó É ó, manda lá daquele estômago lá Do mesmo jeitinho que você fez Galera, bora pescar Meu pai vai dando uns treinos aí Daqui a pouco saem os primeiros peixes A gente vai filmando pra vocês, fechou? Com a camerinha aqui Se saiu alguma coisa Já sabe Nós vai Mostrando Bora Lá perto lá Isso Isso Efeito curva Aruanã Peguei Aí galera Aruanã Que chique ó Aí galera Peguei Peguei aruanã Aqui ó Igualzinho a minha Aruanã Prata Olha que coisa linda Isso aqui já tá com uns 40 centímetros Já Soltar ela aqui pra ver Vai véi Realiza o sonho aí Realiza o sonho aí Piranha Piranha Sai daí véi Olha o tamanho da piranha Sai daí Vem safado Olha essa piranha aqui Isso aqui é bom pra fazer o caldo Isso aqui O caldo dessa aqui é Show de bola Não é não cara? Caldo Comer assada na brasa Vai lá galera O tamanho da piranha Que meu pai pegou Vai safado Não é bem isso que eu quero Eu quero um peixe De pôr Olha essa piranha aí cara Mostra aí Olha aí Prateada Entendeu? Agora Ô pai Quer viver uma experiência louca? Põe o dedo ali Cara Uma vez eu coloquei Ela não mordeu Ela teve dó Mas hoje eu não tô muito afim Eu não vou fazer isso não Já era Só o tabichão aí Galera Agora eu tô pescando com a Jet 120 É uma helicinha do Nakamura É a helicinha invertida Olha que diferente Vamos ver se Chamam os peixes Galera Eu não tava gravando Olha o peixe que eu peguei Na hélice Que peixe mais lindo Galera Que peixe mais lindo Mano Vamos soltar ele aqui Cara Galera Olha Que coisa linda Esse é lindo Azulado Nossa O rabo Esse é o vasoleri A gente tem um desse no aquário Tá crescendo muito lá no nosso aquário Deixa eu dar uma moeda nele aqui Tá crescendo demais O nosso aquário Tá ficando a coisa mais linda galera Mano Que peixe Pachaço mano Briga muito Que peixe maravilhoso Mano Pai Dá uma filmada Bem nas cores dele Pra galera ver Olha isso aqui mano Olha essa pinta Que o bicho tem Vamos medir ele Vamos medir ele Vamos esticar Cinquenta e dois centímetros Cinquenta e dois Galera Filma aqui pai Filma aqui Cinquenta e dois centímetros Com a boca fechada Olha que cor Linda 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 Olha quem pegou Rapaziada Olha que coloração Que coisa linda Vai Vai Valeu Ai velho Aqui não rapaz Eu quero pegar o meu agora Aqui não Vai ser maior Hora do almoço Chegamos no acampamento aqui da galera Eu estou resumindo lá Indo ver o que tem pra almoçar Sou da cozinha dos caras aí Olha aqui rapaziada Essa cozinha aqui É uma cozinha improvisada Mas que não falta nada Entendeu Aqui tem de tudo E o melhor de tudo Que é tudo de gente boa Cara Olha Chegado Tranquilão É o moço de guerrilha 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 total Aí ó Peixinho frito Olha Minha mãe foi nessa borralagem aí Esse aí está estranho Essa parada aí Isso aí gostou Meu amor Churrascão Se liga Cinquenta e dois centímetros Olha Top Top Esse fogãozinho é da hora Olha que louco Olha a botinha de gás É que esse aqui carrega o outro É isso aqui Você só coloca ali Você encaixa lá E ali já tem um Tá ligado Desse aí Aí quando acabar Você tira Legal isso aqui O Dudu vende uns assim Mais elétrico dele Então a carninha top E a mesa lá Eu e o Claudio Todo mundo Uma pesta E a mesa eu deixo assim Aí rapaziada Quando a gente está lá Na cidade A gente tem que comprar a cara Aqui A gente chega aqui E agarra um pezão Desse aqui É só felicidade Pegou do pé Você é doido Você é louco Não faço o que eu faço Galera Pega o cardápio Vinagrete Linguiçinha Carne Uma bandinha de peixe Farofinha Arroz E o Zé faminto E o Zé faminto Salivando Do nada Virou o tempo Virou um oceano O bagulho Só onda Vamos remar lá E aí pai Bora pescar agora Olha aí caramba Olha os bagulho Que está acontecendo Isso aí Rapaziada Nós estamos na coberturinha Aqui Ele não falta Para nós se deitar Mas olha O papai de Deus O papai do céu Já mandou um negócio Aí para nós Olha Já tem onda De meio metro De altura Aí Olha Do nada Mano Do nada Mas estava de boa Aqui Nuvem gigante Vindo Olha só isso aí Está dando onda Olha aí Olha isso aí Aí olha Pegou uma chuva Amazônica Sabe a hora Da chuva Vamos deitar na rede E dar uma descanso Galera Nós estamos com duas redes Aqui Os caras já armam as redes Para nós Deixa as redes Armadas Depois do almoço Só Só curtir Galera Voltamos do almoço Os primeiros arremessos aí Acabou de ficar chuvona Pesada E foi assim Legal Vamos ver se nós Saca um bicho Dormimos na redinha ali Gostoso Seita Deus É bonito É bonitaço Uh Lindo Tá Susto Cara Lindo 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 Olha que lindo Que cor linda Veio Sapater Tá de boa Tá de boa Vou deixar de cansar um pouco Para poder pegar ele Que lindo Que peixe maravilhoso Nossa Ai meu querido Uuuuh 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 Tô rezendo Cara Nossa Veio Olha que porrada Que deu Olha aí Olha rapaziada O Jô catou mais um Com 52 centímos Rapaziada Boca fechada Lá De novo 52 52 centímos Cara Olha isso A mesma espécie Olha que lindo Olha a cor desse peixe Maluca Nossa Que focaço Ah moleque Pode gritar moleque Isso é bom Que lindo Olha que bola Olha a cara do pescador Alega Olha aí Vai solta Foi embora E agora vai pegar o seu Se não vai ficar só vendo eu pegar aí Toca aí Meu ajudante aí Meu ajudante Fica muito ruim Bora galera É bonito É bonito É bonito É bonito Velho Uhul Nossa Bichão Uhul 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 Essa é a Licia Do Nakamura Aê Naka Esse é Lindo Aê Velho Que peixe Assim meu parceiro Mais um Na hélice Do meu parceiro Nakamura Fez sucesso aqui em Balbina Já pegamos três peixes Bonitos aqui Cara Eu vou medir mais um Boquita fechada Encosta 52 51 51 É ó Encosta bem aí 50 centímetros Galera Isso aí galera O meu amigo aqui Muito pescador Olha o cor desse peixe Olha o cor desse peixe Mais um Mais um Olha o olho dele Veio Ó Eee Bichão Olha já Cabeçá É isso mesmo Esse aqui é o vaso Nossa É o vaso Chique Sai no gás Sai no gás Mulher Aê Mais um aí Toca aí pescador Meu parceiro É isso aí ó Ó tudo bem Eu acho que esse véi vai pegar o maior Cara Do nada ele vai sacar um bruto aí ó Maluco Pescaria 100% na hélice Cara Se for vir pra Balbina Traz essa hélice aqui do Nakamura Que você vai ter sucesso viu Os peixes hoje só subiu nela Cara Foi coisa de louco E outra A explosão é sensacional né mano Negócio fora de sério Bora Que hoje o dia tá bom Olha aí pessoal Acabou o primeiro dia de pesca Agora a gente vai se preparar pra o de amanhã É o melhor dia que eu vou pegar o maior Boto fé Se falou tá falado Aê moleque É o melhor dia que eu vou pegar o de amanhã É o melhor dia que eu vou pegar o de amanhã É o melhor dia que eu vou pegar o de amanhã É o melhor dia que eu vou pegar o de amanhã É o melhor dia que eu vou pegar o de amanhã